Sábado e começando mais uma sessão spoilers aqui no canal, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ney e bora lá conferir o que teremos para a próxima semana, o que chegará na atualização e também o que ainda não chegou. Então começando pela segunda-feira, teremos aí dois novos eventos, não é um evento mensal, podemos dizer assim, que é o Campeonato Jamiel. Segunda-feira dá pra gente pegar aqui dois baúzinhos de 10h à meia-noite, horário de Brasília também. E não esqueça de vocês aqui, caso não estão pensando em não logar, chegar aqui e pegar os dois bilhetes do PVP Melee na segunda-feira. Então fica ligado referente a isso também. Na segunda-feira também teremos o Gato da Fortuna, então fica ligado se você está pensando em fazer alguma troca de gemas e tal. Lembre-se que é interessante que você começar essa segunda-feira a partir de 550 gemas também. Então é um evento que não está programado para a próxima semana, já que ele está na atualização desta semana, mas ele vai chegar aí para a semana que vem. Então a gente conta mais ou menos, como se ele fosse semana que vem também. Então fica ligado que o Gato da Fortuna vai aparecer aí pra gente também. Vamos falar então dos Banners. Banners são personagens incríveis, é uma dupla assim que, cara, se eu fosse vocês, pensaria muito, muito mesmo, antes de dar tiro neles. Por que? Que são personagens que a galera, a comunidade aceitou assim, de braço aberto. Que é o Cardia, que é um personagem que está aí próximo a receber o seu CR, né? Ontem tivemos aí o Campo Divino com o CR. Depois teremos aí, talvez, o Sukiyo, a Obafka e aí é o Cardia. Então o Cardia pode sim ser o próximo CR. E aí é uma oportunidade também de quem não tem ele esquipar, né? Porque ele é um personagem bem mito e, no caso, só aguardar mesmo a confirmação dos próximos meses de quando ele será selecionado para receber o seu CR. Meu Cardia está sim, está bem upado, diga-se de passagem, e mesmo assim eu não gosto de jogar com ele. É muito estranho jogar com o Cardia, mas ele vai entrar aí também. Outro personagem que é incrível também para a comunidade é o Kaiser de Leão. Olha só, é um banner duplo de dois personagens muito OP. É, o Kaiser de Leão. Então teremos aí o Kaiser de Leão top das Galáxias. O meu não está bem upado, que aqui eu precisei economizar por causa do Alone, né? Mas vamos ter o Kaiser. O Kaiser vai entrar também nesse banner duplo, porque eu estou falando que vai vir o evento... Não que vai vir... Vai vir o evento, sim, da skin do Kaiser de Leão. Aquela skin que até teve a gameplay do... Qual o nome? Que eu postei essa semana para vocês, nas quarta-feiras, que é do Minotauro, né? Eu estava enfrentando o Kaiser com a skin. Então vai ter aí a skin do Kaiser. Só que o que acontece? Não está, pelos spoilers, não está informando que teremos aquele evento de skin grátis. Que ele veio naquela skin grátis. A gente, ah, faz três missões por dia, comprar três refil, gastar cinco gemas comum, fazer 60 pontos de atividade. Não está informando que vai ser esse evento ou se vai vir numa skin flip, por exemplo. Eu acredito que eles vão repetir o evento de dar ela de graça para a gente. Mas não dá para ter certeza. Essa informação não foi confirmada, né? Só foi informado que teremos evento da skin do Iori de Leão. E a gente tem a expectativa que ela possa vir de graça, igual veio no servidor chinês. Então, esse aí é o banner. Não passou a informação que algum dos dois vai ser acrescentado na pool. Se fosse para ser acrescentado na pool. Seria aí o Cardia, embora temos aí o Albáfrica, que é um pouquinho mais longe dele. Acabou de ser acrescentado o Sukiyo também. Então acrescentar dois personagens seguidos na pool. É uma coisa bem atípica de se acontecer. Mas o Cardia deve estar aí nos próximos meses sendo acrescentado na pool. Junto com a Albáfrica, que deveria vir primeiro também, né? Já que a Albáfrica hoje é a unidade S mais antiga no game. Que eu me lembro que não está na pool, exceto o Araxique, que ele é outros 500, né? Já que ele não vai entrar na pool. Então esse aí, por enquanto, vai ser os eventos. Também foi informado que teremos aí o Garte de Flores. Porém, não foi confirmado se vai ser na próxima semana ou na segunda semana da próxima atualização. Então foi informado que teremos o Garte de Flores. Se não aparecer nessa próxima quarta-feira, na outra quarta-feira vai aparecer. Então aguarde aí seus 15k de diamante, que é o para fechar esse evento e ganhar mais o Libro Azul. Eu estou com muitos diamantes, né? Teve até um comentário essa semana. Não, né? Você está feliz por ter ganhado mil diamantes no acesso mensal? É porque os meus diamantes eram contados para o Garte de Flores. Parou de ficar tendo Garte de Flores mensal. Aí eu fiquei economizando mais de 15 mil para cada Garte de Flores que a gente não está tendo mais mensalmente, né? Aí eu cheguei a isso tudo. Que praticamente os meus diamantes eu só gasto com melee, que é pouca coisa, né? Gasto também com refill. Quando tem alguma missão, uma compra e três refill. Aí eu gasto 90 diamantes, que é bem pontual. Às vezes é duas vezes de missões por mês. Então eu não gasto os meus diamantes. Eu gastava mesmo com o Garte de Flores. E não está tendo o Garte de Flores. Então, por isso que eu estou com esse tanto. Em algum momento eu posso ficar comprando mais gemas para eu fazer mais troca limitada também. Enfim. Mas por enquanto eu estou deixando os diamantes aí suave. E para fechar, teremos aí a bênção da reencarnação, né? Para a gente pegar aí um cosmo dual speed. Não sabendo se vai ser aquele cosmo... A bênção também ser triplo sub-atributo, né? Mas eu acho que vai ser a padrão mesmo de dual speed. Tem muito tempo que eles não lançam a bênção da reencarnação de três sub-atributos no level 1. Então... E que ninguém gosta também, né? Porque não vem dual speed naquilo. Vem autos flat. Então é melhor pegar o dual speed aí. Então esse aí seria os eventos que nós teremos semana que vem. São poucos eventos. Não foi spoilado, mas pode aparecer aí o novo cosmo, né? O PV mais cura para quem tiver interesse nesse cosmo aqui. Que não é um cosmo que eu recomendaria correr atrás dele, né? Mas ele por enquanto é exclusivo de mercado e de eventos. Mas no caso possa aparecer esse cosmo que ele já está aqui no global, né? Inclusive, ó. Então já temos um spoiler dele aqui de PV mais cura. Então é bom para uma Saori. É isso. É bom para uma Saori. Não sei mais que curandeiro gostaria de utilizar aquilo ali, né? E Saori não está tão bem assim no meta. Mas ele pode aparecer aí para quem gosta de utilizar Saori, talvez. Tá certo? E é isso. Ou para algum futuro curandeiro. É para money gold também, né? Money gold também. Pode dar aquela aproveitada. Mas só mais money gold danudo. Com mais dano do que com mais cura. Então é tenso. É só mesmo veste a Saori que eu me recorde agora assim no metagame. Sendo que ela nem é top tier falando nisso. Ok. Além disso tudo, será acrescentado uma nova unidade S nos duelos sagrados, né? Que se a gente está falando que vai ser acrescentado aqui, a gente está falando no Camus Sapuri. Amanhã eu vou postar dois vídeos para vocês. Tanto do Camus Sapuri quanto da Comandante Pandora, né? A minha análise referente ao feedback do que eu achei nesse tempo. Referente à receptividade da Comandante Pandora e também do Camus Sapuri. Esses dois vídeos vai ter dobradinho amanhã no Domingão. Tá certo? Então fica ligado. Então o Camus Sapuri deve ser acrescentado nos duelos sagrados semana que vem. E aí na outra semana ele vai ser acrescentado no banner. Nas quartas de finais do Jamiel ele estará no banner. Aí a gente vai ver se ele vai aparecer no Jamiel também ou não. Ele deu uma aparecida mais ou menos, né? No Jamiel do mês passado junto com a Comandante Pandora. Ela apareceu só na grande final também a Comandante Pandora. Agora vamos ver se desta vez a Comandante Pandora poderá aparecer mais vezes também. E até mesmo o Camus Sapuri. Porque o Camus Divino deve chegar no servidor de teste, né? Que foi o vídeo de ontem. Semana que vem. Então semana que vem ainda é as eliminatórias. Não vai ser ainda o Jamiel mesmo os finais. Ele deve chegar na quarta-feira no final do Jamiel. E vamos ver se ele vai potencializar. A galera vai ter interesse em utilizar a build de gelo de Dual Camus. Então vamos ter que aguardar também. E vamos ver, né? No Jamiel também. Além do CR do Camus Divino. Se vai fortalecer o Camus Sapuri. Lembrando que esse CR aqui é o CR de dezembro. Se vai aparecer aí o Rasgar de Touro, né? Que é um personagem aí que... Ele tá razoável, né? Não tá ruim, mas ele não tá flopado também. Tá até ok assim. E vamos ver como que vai ser os times utilizados pra ele também no Jamiel. Então, quando eu fazer aquela análise do Jamiel. Eu vou trazer aqui pra vocês. Foco no Rasgar. Mas vamos conferir as aparições da comandante do Camus Sapuri também. E se vocês quiserem saber aí um guia de upskill. Que eu trouxe aí nessa segunda-feira. Dá uma colada. Todos esses três vídeos aqui, ó. Esses aqui, ó. Que já estão no canal. Eu vou deixar nos cards. E esses dois vão ser amanhã também. Tá certo? Porque, lembrando. Vai vir o Camus Sapuri. Tem a galera que tá rapada. Tem o Rasgar. Acho que a galera tá mais rapada do que o Camus Sapuri. Depois do Rasgar. Deve ser uma unidade SS-EX. Que deve ser apresentada pra gente daqui umas duas semanas. Então, temos que ficar ligado nisso daí. Também referente ao custo de livros. E se você não manja muito do card. Ou não manja muito aí também do Kaiser de Leão. Eu vou deixar a minha review dos dois. Pra vocês verem aí o que eles tem de bom. O que eles tem de ruim. Aquela review basicona aí. Pra vocês ficarem, né? Podemos dizer assim, cientes do que os personagens. É capaz. Você é novo no game e ainda não conhece esses dois personagens. Que não aparecem no game também. Então, isso aí foram os spoilers para a próxima atualização. Lembrando que pode aparecer sempre algum evento extra. Pode ter alguma alteração. Às vezes acontece e às vezes não. Mas esse aí que foi passado, né? Pra mim. E eu estou passando aí pra vocês também aqui no BR. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Bom final de semana pra todos vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e bom final de semana. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho